Estamos em Braga, é o Monte do Picoto. O que estamos a ver aqui atrás, temos dois pontos muito interessantes. Um é o Bom Jesus, portanto, este ponto onde eu estou a apontar agora é o Salmeiro, aliás, e este aqui é o Bom Jesus. E o que eu tenho para vos mostrar é esta câmara que está aqui, que é simplesmente a câmara com o zoom mais potente do mundo. E é uma câmara que está ao seu alcance, tem um preço muito, muito acessível, porque é incrível que apareça. É um modelo, acabou de sair, e de facto está a impressionar. Se pesquisarem por Nikon P900, vão ver milhões de visualizações em vários vídeos, e portanto eu vou fazer o meu primeiro vídeo de demonstração. É à noite, esta câmara, eu tenho esta segunda câmara onde eu estou a gravar, até estar no modo noturno, para me conseguirem ver, por isso é que está neste tipo de cores, portanto, para estar no modo noturno. E o que eu vou fazer é, vou filmar com outra câmara, e vou manter esta gravação para depois verem a comparação da filmagem. E por isso, vou então começar, portanto, esta câmara já está a gravar, eu vou começar a fazer zoom, portanto, isto é um zoom motorizado, típico de uma câmara bridge, portanto, uma câmara reflexa ou um zoom manual, portanto, aqui é só clicar no botão, e agora estou a começar a fazer zoom. Estou a aumentar, vou aumentando, vou aumentar mais um bocadinho, e como podem ver, mesmo de noite, por acaso, eu preferia fazer de dia, porque, naturalmente, este tipo de máquinas de baixo custo filmam melhor de dia, mas mesmo de noite, como podem ver, tenho uma imagem muito, muito boa, mesmo estou a aproximar, estou a muitos quilómetros de distância, neste momento estamos a ver o Bom Jesus, os sinos do Bom Jesus, mas, eu consigo fazer mais zoom, e ainda consigo fazer mais zoom, consegue-se ver perfeitamente o sino, portanto, e neste momento está no zoom máximo, portanto, eu estava a trepidar, vou ajustar ligeiramente o tripé, eu vou deixar de mexer, portanto, neste momento não estou a mexer na câmara, absolutamente nada, como vê, a imagem está estática, vê-se algum ruído na imagem, alguma trepidação, mas, neste momento está com zoom digital já, portanto, ela faz zoom óptico e zoom digital, e nesta parte já está com zoom digital, mas é impressionante, como podem ver, se nós compararmos o sítio que nós estamos a ver, é, precisamente, este aqui, portanto, está a quilómetros de distância, e eu consigo vê-lo perfeitamente nesta gravação, e agora vou afastar de novo a gravação, portanto, ele agora começa a trepidar porque eu estou lá com a mão, estou a afastar de novo, ok, aqui é o zoom óptico, portanto, o que estamos a ver aqui, como vê, é que as condições já são excelentes, esta imagem, especialmente considerando o tipo de câmara que é, é uma câmara amadora, não é uma câmara profissional, e estou com o zoom óptico, neste momento, o máximo do zoom óptico é este, daqui para a frente o que eu fiz foi digital, agora vou retrocer, estou a afastar, 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 como vê, é impressionante. Por acaso, hoje, com muita pena minha, não temos lua, porque se tivéssemos lua, seria muito impressionante, porque iríamos conseguir ver as crateras, e por isso é isto que eu vos queria mostrar. E aí Obrigado.